Vamos nessa nação, vem comigo! Aquele abraço pra você, torcedor do Vitória. Hoje é terça-feira, dia 14 de junho. São João tá chegando, tá pertinho. Mas vamos falar do que interessa aqui, né? Do futebol, do Remo, do Vitória. Também da inauguração das quadras de vôlei de praia e de futebol. E você vai assistir daqui a pouquinho uma entrevista com a Manny Iglesias. Antes, deixa eu dar essa notícia do Remo, que foi bacana. A regata do último domingo. O Vitória venceu a maioria dos páreos. Então, conseguiu conquistar a terceira etapa do Campeonato Baiano de Remo. E continua à frente na classificação em primeiríssimo lugar. Joelmos, meu santo, e essa rapaziada aí do Remo. Parabéns, como sempre, o Mário Ferrari aí à frente. Vamos falar também do futebol do Vitória. Daqui a pouco eu digo quem tá vetado e quem não está para o jogo de quarta-feira contra a equipe do São Paulo. Falando agora, sim, da inauguração das quadras. Repito, de vôlei e de vôlei de praia e futebol. Vamos bater um papo com Manny Iglesias. Vamos ver, a princípio, como é que foi essa festa. O discurso de Manny, ela não aguentou. Chorou. Confira aí. É uma honra estar participando desse momento histórico. Estar aqui fazendo parte de tudo isso é muito legal. É um sonho realizado. E agradeço a diretoria do Vitória, agradeço a Mário Ferrari, a todos que compraram essa ideia e que construíram essa quadra para que a gente pratique o esporte que a gente tanto ama. Então, muito obrigada. É verdade. Manny Iglesias e realização de um sonho, Manny? Realização de um grande sonho, que é a construção dessa quadra maravilhosa de futebol. É uma quadra que a gente vai bombar, vai ter muitos, vão ter muitos eventos. Campeonato Nacional a gente quer trazer para cá. Campeonato Regional já vai acontecer hoje aqui. E fora a escolinha, um projeto social com crianças. Isso aqui é uma quadra que a gente vai deixar as pessoas usarem bastante. Vai ser bem legal. Agora, vamos começar aí. Lá de baixo, a escolinha, o projeto social. Quais são os planos? Os planos são fazer aula para criança de 8 a 16 anos, crianças carentes, sem custo algum para as crianças nem para os pais. E a gente também vai fazer competições entre crianças. A gente já faz isso, na verdade. A gente já tem um campeonato duas vezes por ano, que é o campeonato com crianças carentes. Mas agora a gente vai dar aula para essas crianças, para que, quem sabe, a gente não consiga tirar daqui do Barradão um campeão mundial. Agora, você que tem participado de eventos nacionais e internacionais, me fale sobre essa estrutura daqui do Barradão agora, a escada de futebol. É, essa estrutura do Barradão não deixa a desejar para ninguém. É uma estrutura maravilhosa, feita com muita competência, com muito carinho. É uma estrutura que abriga qualquer tipo de campeonato e que, como eu já falei várias vezes, não existe no mundo um projeto como esse, uma quadra de futebol dentro de um estádio de futebol, criada, construída por um clube, né, que valoriza o esporte olímpico. Agora, quais são as metas e as datas e as competições aqui? Hoje a gente tem aqui a primeira Copa Vitória e futebol. Na próxima semana, em Raio da Ajuda, tem um campeonato de futebol também, que é nacional, misto, vou jogar categoria mista. Dia 23 de junho, Áustria Mundial de Futebol. E em julho, a gente já tem também uma competição que já está previamente marcada, mas a data não saiu, que também é uma outra Copa Brasil. Agora, você é atleta, é coordenadora de futebol, é musa do Vitória, da torcida do Vitória, de todos nós. Está feliz, Mani? A gente vê na sua expressão, no seu sorriso, que você está muito feliz. Fale sobre esse momento. É um momento único, né, na minha vida principalmente, que foi quem pediu humildemente para a diretoria do Vitória fazer essa quadra. Há um ano atrás, numa reunião de coordenação, eu falei, será que não existe a possibilidade de fazer um espaço para os atletas? E eu realmente pedi, mas não acreditei muito que isso acontecesse. E recebi o ok, e eles fizeram isso, muito além do que eu imaginava, com muito mais carinho, com muito mais profissionalismo. E também eu estou feliz, porque a gente trabalha muito, e uma hora a gente tem que colher o que a gente plantou, né? Agora, manda seu beijo para a galera do Sempre Vitória. Um beijo para essa galera do Sempre Vitória, que sempre me apoia, ok? Valeu! É isso aí, Mani! Parabéns pela sua persistência, pela sua lealdade, fidelidade, e pela sua luta pelo futebol no Vitória. Você deu a ideia, e aí o Mário Ferrari levou para o presidente Raimundo Viano, o vice Manuel Matos, todo mundo apareceu aí nas imagens, nessa grande inauguração. Então, parabéns! E com certeza vai engrandecer ainda mais esses esportes que o Vitória vem investindo. Falar agora do futebol, Flávio, por seguir toda aquela orientação da FIFA, o departamento médico do Vitória, vetou o jogador para essa partida. Até nos treinamentos ele está supervisionado. Vocês lembram que contra o Botafogo o cara esqueceu a bola e chutou, foi o rosto de Flávio. Ele teve uma concussão, que é diferente da convulsão, é um termo médico, e com isso também fica afastado de treinamentos mais fortes. E aos poucos vai se recuperando, e é muito provável que no domingo, no jogo contra Chapecoense, 11 da matina no Barradão, ele esteja presente, sim, integrado ao grupo. Com isso, a gente fica apenas na dúvida do Leandro Domingues, se vai ou não vai, se recuperou ou não da virose. Daqui a pouco, agora de manhã, o técnico Wagner Mancini faz mais um treinamento, e depois libera a relação de jogadores que vão viajar para a partida contra o São Paulo. Repito, amanhã, quarta-feira, 7h30 da noite. Vitória viaja ainda na noite de hoje para São Paulo. Provável time, Fernando Miguel, Norberto, o Vitor Ramos com o Ramon e o Diego Renan. Amaral, Flávio, para mim, dá o Thiago Real, ou melhor, Amaral, o William Farias. E no lugar de Flávio, para mim, dá o Thiago Real. Na frente, deve continuar aí o trio da Goberto, Chiesa e Marinho. Mas vamos aguardar para ver, porque isso aí é uma especulação nossa. É isso aí, galera. Parabéns mais uma vez a toda a rapaziada que esteve presente, fazendo essa festa de inauguração das quadras. Os campos da base estão lá também muito bem. Aliás, para falar em base, hoje tem jogo do Vitória contra o Corinthians, o último, já que o Vitória não tem mais chance de classificação. vai acontecer às 5 da tarde no estádio Manuel Barradas. A turma de Hamilton Mendes aí, do Gabriel Morbeck, enfim, do Heron, de todos esses jogadores entrarão em campo e com certeza darão o melhor de si neste jogo. Não vale mais classificação, mas vale honrar a camisa do Esporte Clube Vitória. Então, grande abraço. Amanhã eu volto com tudo de Vitória e São Paulo nesta quarta-feira. VITÓRIA! E aí E aí E aí E aí